Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo e é aqui em Maragogi. Nessa noite maravilhosa eu quero mostrar para vocês aqui a decoração de Natal da Orla da cidade e também mostrar como é a Orla aqui para você que não viu ainda durante a noite. Então pessoal, esse vídeo tem um apoio aí do em Maragogi passeios de lanche, um passeio incrível para as piscinas naturais de ponta de mangue e também do pessoal da HR Bikes e as Bikes Aquáticas lá da Praia de Peroba. Então meu povo, vou mostrar aqui a Orla de Maragogi, onde fica a cidade. Maragogi é um município do estado de Alagoas, fica no litoral norte, tem 10 praias. E aqui estamos em frente à Praia da Cidade, que é chamada de Praia de Maragogi. Vou mostrar para vocês começando aqui do finalzinho da Orla, na parte norte, e vou seguir em direção ao sul. Então vejam aí a decoração de Natal aqui na Orla. Vocês vão vendo também onde ficam alguns restaurantes e também a movimentação. O último vídeo que eu fiz aqui à noite, eu deixei bastante cardápio, mostrei muita coisa aqui. Daí o pessoal viu que tinha sido feito no sábado e algumas pessoas me pediram para filmar durante a semana para ver como é a movimentação. Então vocês vão ver aqui. Essa aqui é a Avenida Senador Rui Palmeira, a avenida que faz aqui a Orla de Maragogi. Tem vários restaurantes, pizzarias, hamburguerias, sorveterias. Uma estrutura muito bacana para receber aqui você turista. Então é sensacional aqui a Orla de Maragogi, meu povo. Aqui nesse restaurante tem comida regional, o famoso cuscuz. E vamos seguindo por aqui. Vocês vão ver como está a decoração de Natal aqui na Orla. Ali na frente tem a casa do Noel. Eu vou passar lá para mostrar a vocês. Tem a árvore mais na frente também. Tem um barquinho feito de pisca-pisca. Na verdade é um navio. Vou mostrar a vocês aí. Aqui fica a pousada tropical. Aqui em cima também fica o Tropical Bar. Eu já fiz vídeo aí do Tropical Bar lá em cima. Bem bonito. Os últimos andares aí da pousada, é parte da pousada, fica o bar. Então logo aqui ao lado esquerdo da pousada tropical também tem aí o Parmegiano. Restaurante que o pessoal fala muito bem. E tem aqui em Maragogi. Vocês vão vendo aqui do lado esquerdo o restaurante Itaocas. É mais um restaurante que eu já passei por aqui filmando outra vez. Vim aqui durante o dia também. Então não temos somente esse vídeo da noite. Temos mais dois. Inclusive um que eu falei já aí. Bem completo mostrando muita coisa aqui em Maragogi. Novamente aí mostrando para vocês o Parmegiano. O pessoal fala muito bem desse restaurante. Vocês vão vendo a estrutura bacana aqui da parte norte da orla. E aqui pessoal, a orla só tem um sentido no trânsito. Então é do sentido do sul para o norte. Eu estou indo no sentido contrário aos carros. Aqui na orla é mais complicado achar uma vaga à noite. Mas nas ruas de trás você consegue uma vaga para estacionar seu carro. E não paga nada e é seguro. Aqui tem mais restaurante, hamburgueria. Então estrutura tem bastante meu povo. E eu já quero agradecer aí meu amigo Harry Clayson que me trouxe aqui a Maragogi à noite. Não dá para vir pedalando. O meio de transporte que eu tenho é a bicicleta. Também não tem vans que funcionam à noite. E meu amigo Harry me trouxe até aqui. Eu quero agradecer demais. Daí a gente conseguiu fazer esse vídeo para vocês mostrando como é aqui a orla à noite. E também a decoração do Natal. Eu vim mais aí para vocês verem como é a decoração aqui em Maragogi. Aqui vocês tem comida japonesa. Olha só ali para quem gosta. Muito bacana. Deixando bem claro né pessoal. Muita gente acha que quando viajar aqui para o Nordeste só vai ter comida regional. Isso não é a realidade. Aqui vocês tem restaurante italiano. Ali na frente eu vou passar. Tem comida japonesa. Vocês tem comida de qualquer região aqui do país. Até porque tem muita gente que investe aqui que nem é daqui. É do sul e sudeste ou de outras regiões do país. E até de fora do país também né. Aí daí vocês tem aqui para todos os paladares. Tem restaurante que serve também aí comida vegetariana. E aqui encontramos aí a casa do Noel. Vocês vão vendo. A criançada faz a festa. Ele não estava aqui na hora né. No último vídeo que eu filmei aqui no final de 2021. Ele estava ali mas hoje não tem nenhum Noel aqui não. Vocês vão vendo como está bonito aí. Então aqui na orla além da casa do Papai Noel. Como eu já falei tem lá na frente o navio. Tem a árvore. Tem também o presépio. Todos os postes estão aí com a iluminação. E a gente encontra também alguns coqueiros. Então algumas árvores também bonita. A decoração aqui de Maragogi. Então a cidade de Maragogi é pequena. E a orla não compreende toda a extensão da cidade. É apenas um trecho. Mais ou menos aí um quilômetro e meio de orla. No máximo. E a gente vai fazer todo esse percurso para mostrar a vocês. Outra coisa. Vocês vão vendo aí ao longo do vídeo. Onde fica a localização de algum restaurante. Que já está aí no seu roteiro. Alguma pousada também que eu falar. Aqui já falei ele da Tropical. Então você já vai se localizando. Algumas pousadas ficaram ali mais atrás. Como a pousada Tartaruga. Ali fica depois do restaurante japonês. Aqui tem mais hamburgueria. Aqui é tapiocaria também. Bem ao lado aqui da pousada Olho d'Água. E a gente vai seguindo. Por essa orla de Maragogi. Repetindo o nome da venda aqui. A venda senador Rui Palmeira. Se você não viu o outro vídeo aqui da noite. Me pede aí nos comentários que eu te passo o link. Novamente vocês vão vendo aí a pousada Olho d'Água. Então pessoal. Através do link vocês vão ver aí os cardápios. Porque no outro vídeo eu deixei muito cardápio. Nesse aqui eu vou mostrar apenas um. Na orla. A noite vocês encontram também. Moda a praia. Vocês acabaram de vir na última cena. Vocês encontram também artesanato. Tem até a feirinha ali. Eu vou entrar no meio pra vocês verem. Tem uma galeriazinha. Onde tem artesanato no outro vídeo. Eu mostrei. Nesse eu vou passar direto. Mas tem também. Eu vou mostrar onde é. Vocês tem aqui arte pra comprar. Muito bacana. Ali na frente eu vou mostrar pra vocês. A Isa Brindes. Que ela faz aí os personalizados. Na cerâmica. Nas canecas. Você que tira aquela foto sensacional. Aqui nas praias. Consegue imprimir na cerâmica. Ali fica a pousada Coco. O restaurante também. O restaurante bem chique. Muito bonito. Como vocês estão vendo aí. Bem aqui em frente ao restaurante. Tem a pousada Odóiá. A pousada de restaurante. Aqui esse prédio amarelo. Do lado esquerdo. E vai seguindo aí meu povo. E vai seguindo aí meu povo. Muitas já funcionam desde o dia. Muitas já funcionam desde o dia. Outras que abrem mais tarde um pouquinho. Pelo menos 17h30 até uma meia noite. O pessoal tá por aqui ó. Aqui tem mais um restaurante. Como vocês vão vendo aqui no calçadão. E já vamos chegar aqui na frente próximo da Praça da Juventude. Na Praça da Juventude é onde tem aí o presep também. O navio todo iluminado. Feito aí com piscas né. Aqui vocês tem mais moda praia. Vocês vão vendo que funciona durante a noite também. E pra chegar até aqui pessoal. Vocês que estão em outras praias sem carro. Tem aplicativos. Tem o VIP Select. E tem também o Fenix Mobile. Ou Mobile. É... Meu irmão veio aqui na Orla de Fenix. Ele pagou 28h da Praia de Barra Grande. Já pra voltar depois das 9h. Estava mostrando o aplicativo que custava 63h. Então fique ligado nisso aí. Ali tem uma hamburgueria. Bem ao lado aqui da pousada Mariluz. Aqui tem essas obras de artes magníficas. Olha que quadro maravilhoso pessoal. Olha só. E aqui ao lado fica aí a Isa Brindes. Que ela faz aí os personalizados nas canecas. E também na cerâmica. Vou deixar aí pra vocês o Instagram. Então o Instagram da Isa Brindes aí na tela. Vocês podem estar conferindo no Instagram. Mas desse trabalho maravilhoso que eles fazem aqui. E os produtos são personalizados e feitos na hora. Então é rapidinho. Eu tenho o meu exemplar em casa. Muito boa qualidade meu povo. E aí estão os valores. Então o pessoal aceita Pix, dinheiro, cartão de crédito. Então é um valor maravilhoso. Vocês viram ali o Zap também. Um trabalho muito bem feito pessoal. Você quer levar aquela lembrança especial de Maragujita. Aqui a dica pra vocês. Isa Brindes aqui na Praça da Juventude. Então tá bem fácil de achar agora nesse período aí. Da iluminação porque tá bem próximo aqui do navio e do presépio. Bem próximo do presépio. Aqui vocês encontram a Isa Brindes. Então meu povo fica a dica pra vocês aí. É uma coisa bem bacana aí. Pra levar das suas lembranças das férias. E vamos seguindo. Aqui também tem o pessoal do artesanato. Vai vendo aí. Pra vocês que gostam aí de tranças e tererês. E vários tipos de artesanatos aí. Vocês vão vendo. E tudo aqui na Praça da Juventude. Então vamos seguir aí. Aqui pela praça. Pra mostrar a vocês o navio iluminado. E também o presépio. Aqui na praça vocês vão vendo aí o navio. Ao redor aqui. Tem bastante barraquinhas aí. Pra você comprar. Comidas e bebidas. Vejam só pessoal. Ficou muito bacana aí. Essa obra de arte que fizeram aqui. Com a iluminação do Natal. Então ficou bacana demais. Agora eu vou mostrar pra vocês aí o presépio. Então fica aqui na Praça da Juventude. E vamos seguindo aí. Ainda não chegamos nem na metade da orla. Vamos continuar com o nosso passeio. E você vai fazendo esse passeio virtual aí conosco. Aqui pela orla de Maragogi. Lembrando aí. Mais uma vez. Maragogi tem dez praias. E aqui é a praia da cidade. Vejam aí esses combos. De hambúrgueres aqui. Nessa barraca da Praça da Juventude. Logo mais na frente eu vou deixar o cardápio também. Do milkshake. Que é um restaurante muito bacana. É. E como a gente vai jantar lá. Vocês vão ver aí o cardápio. Eu quero agradecer também a companhia do meu irmão Jefferson. E da minha cunhada Aldenise. Também estavam conosco aí nessa noite maravilhosa aqui em Maragogi. E vai seguindo meu povo. E vocês percebem aí. É. Muita estrutura aqui na orla de Maragogi. O maior movimento eu acho na minha opinião. Que esse final de ano está um pouquinho mais fraco aqui na. Nas praias de Maragogi. E também reflete aqui na noite né. Pelo que eu estou vendo. Mas estrutura tem bastante pessoal. Vocês que vem aqui já sabem onde vão encontrar estrutura. Como eu estava falando e repetindo. Tem aplicativos para quem está sem carro. E está em outras praias. Também tem mototaxi aqui no centro de Maragogi. Caso você queira voltar de mototaxi depois. Mas tem aí o VIP Select. O Phoenix Mobile. Para quem precisar. E aí mais artesanato né. Esse trabalho maravilhoso que o pessoal faz aqui na orla. E tem bastante ao longo da orla. Principalmente nesse trecho onde estamos passando. Aqui fica a praça de alimentação também. Quando eu filmei no sábado eu estava bem mais movimentado. Tem até show ao vivo aí. E bem ao lado da praça daqui a pouco eu vou mostrar também a feira de artesanato. Aqui do lado esquerdo temos mais um restaurante. Vocês vão vendo aí. E logo ao lado tem a tapioca. Uma tapioca bem famosa aqui em Maragogi. Aí o amigo fazendo aí aquela janta maravilhosa. E bem aqui tem música ao vivo também. Na última vez era um forró. Hoje já estão tocando um ritmo diferente. É claro que não posso deixar aqui no vídeo para não dar direito a autoral. Mas é uma estrutura bacana. E a tapioca da Marta. Fica bem aqui na frente da praça de alimentação. Logo ao lado fica o outro restaurante aqui. Que é o Corais de Maragogi. E logo ali na frente a gente consegue ver a árvore. Mas primeiro eu vou mostrar aí a feirinha de artesanato. Para depois a gente ver a árvore ali. Então vamos dar uma olhada aqui rapidinho na feira de artesanato. Só para vocês verem como é essa feira. As barraquinhas que tem aqui. Depois vamos seguir ali para próximo da árvore. E seguir depois de Orla. Até mais a parte do sul. E assim ficou pronto. Tem bastante artesanato. Como vocês vão vendo aí meu povo. Então bem ao lado aqui da praça de alimentação. A praça de alimentação fica coladinho com a feira de artesanato. Saindo daqui eu vou mostrar a vocês aqui a árvore. Tem também a galeria aqui ao lado também da feira de artesanato. Que vende artesanato. Então vejam aí. Essa aí é bem mais antiga do que essa feira de artesanato. Desde que eu era pequeno que morava por aqui. Que já tinha artes mar. São bastante lojinhas ali de artesanato. E aqui vocês vão vendo mais um trecho do restaurante Coragem de Maragogi. É bem bacana também. Como vocês vão vendo. É bem movimentado. É mais tradicional também aqui em Maragogi. E vou mostrar para vocês aqui ao lado a árvore. Ali está meu irmão e minha cunhada me esperando. Vocês veem a árvore. Está bem alta esse ano aqui. Muito bonita. Está bem ao lado aí do centro de informações ao turista. Bem próximo da feira de artesanato. Então vejam só. Está bem bacana aí para que você tira aquela foto sensacional. Aqui próximo da árvore tem espetinho. Como vocês vão vendo. E a gente vai seguir pela orla. Bem ali aquela barraquinha ali. É onde você vai pegar informações turísticas. Vamos continuando. Estamos passando aqui próximo da pousada Maragambi. E a gente vai aí passar logo mais no restaurante Milkshake. Onde eu vou deixar o cardápio para vocês. Aqui na esquerda fica o restaurante Ponto de Encontro. Eles tem música ao vivo. Hoje vocês vão vendo aí que não tem apresentação. Ou vai ter depois. Mas eles tem música ao vivo aqui também. Logo aqui ao lado tem mais uma lojinha de artesanato. Bem ao lado do Ponto de Encontro. Tem artesanato. E tem roupa também. Moda praia. Então aqui ó. O centro da cidade. Logo ali na frente já fica o Banco do Brasil. Aqui tem duas pousadas. Uma do lado da outra. Vamos seguindo aí. Já vamos passar ali no restaurante do Italiano. Vamos passar também lá no Milkshake. Como eu já falei. Vai seguindo o vídeo aí meu povo. Eu já vou mandar os abraços desse vídeo. Um grande abraço aí pro Ailton. Pra Carla. O Cauã e o Pedro. Eles são da Encruzilhada de São João. No município de Bizerros em Pernambuco. Um grande abraço. Um abraço pra o Marcelo e a Lila. Que são de Santa Cruz do Capibaribe em Pernambuco. Um abraço aí pro Antônio Carlos. Pra Ana Clara e a Eduarda. E também pra mãe do Antônio Carlos. Que é de Macaparana em Pernambuco. Um abraço aí a todos vocês que estão acompanhando esse vídeo. Muito obrigado meu povo. Aqui na frente tá o Self Service do Paulista. Aí vocês comem aí por um preço muito bacana. Eu sempre mostro aqui na Orla. Tem comida de R$23, de R$25. Comida boa hein pessoal. E tem comida pra todos os bolsos aqui em Maragogi pessoal. É só dar uma pesquisadazinha. Andar pela Orla que encontra. Tem muita opção. Muita opção. Muito bacana mesmo. Aqui do lado esquerdo. Tem aí a pizzaria e restaurante do Italiano. É muito bacana. Um ponte badalado aqui. Na última vez que eu fui meia. Tem uma apresentação também aqui de música ao vivo. E é muito bacana como vocês vão ver. Então vamos seguindo aí. E vou mostrar pra vocês aí o cardápio do restaurante Milkshake. Bom, então aqui chegamos no Milkshake. Então vou terminar o vídeo aqui. O local que a gente vai jantar. E vocês vão ver já aí o cardápio. Nas próximas imagens. Pra vocês ficarem por dentro aí dos preços. Então vai vendo aí meu povo. Um restaurante bem bacana. Antigamente aqui eu lembro. Quando eu vinha tinha o Milkshake. E tinha também sorvete aí. Self-serve. Isso era bem bacana. Milkshake é bem tradicional. E desde eu criança que já tem aqui em Maragogi. Então dá uma pausa aí pra melhor leitura. Vocês vão ver no cardápio extenso. Mas eu filmei tudo pra vocês verem. Tchau. 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 E vamos continuar Aqui ainda estamos na área do centro da cidade Tem supermercado aqui do outro lado Tem os bancos e tal É uma praça bacana Então vocês vão vendo aí Mais lojinhas aqui que funcionam também à noite O pessoal do mototaxi fica bem ali mais na frente Quem quiser aqui também pegar mototaxi à noite funciona Meu irmão pagou 12 reais de Maragogi para Barra Grande Durante a noite E vamos continuar por aqui Que tem essa loja enorme de artesanato Aqui tem muita artesanato É outra tradicional também Que desde criança eu ficava olhando pelas vitrines Que eram muito bonitos os artesanatos que tem aqui Aqui ao lado fica a pizzaria Regina Também já é um pouco mais tradicional E vocês sabem né Quando já tem uma marca registrada aí Produto bom, comida boa Então bacana demais Então vamos seguindo aqui pela orla E vocês vão acompanhando Maragogi à noite Também vão vendo aí os enfeites de Natal Então das 10 praias né A praia que vai ter a estrutura pra te atender Vai ser essa aqui de Maragogi Mas não necessariamente Vocês É obrigado a ficar hospedado aqui Como eu já falei Tem os transportes aí que funcionam durante a noite Eu achei um pouquinho salgado nessa questão Como minha irmã mostrou no aplicativo Pagou 28 de Barra Grande Aqui pra voltar seria 63 Por conta que já tinha passado das 9 Foi assim que tava mostrando no aplicativo Ele me mostrou E não deu pra entender essa questão aí Mas não é barato voltar né Pra vir tudo bem 28 reais Mas 63 pra voltar Achei já muito caro aí né Pelo menos pra mim Mas vamos seguindo aí Aqui tem essa praça bacana né Com essas madeiras ecológicas E o letreiro ali com o nome Maragogi Deixar uma dica importante aqui pra vocês Um alerta na verdade né As pistas aqui em Alagoas Elas são boas Se você fosse locomovente Ou qualquer praia aqui A pista é muito boa Só tem que ter cuidado com os quebra-mola Pra não voar com o carro né Que em alguns não tem sinalização Que tem um quebra-mola ali não Mas é aquela coisa Se você for pegar a pista à noite De Maragogi pra Porto de Galinhas Pra Carneiros Ou Porto de Galinhas Maragogi Ou Recife Maragogi Muito cuidado pessoal Muito cuidado Tá uma buraqueira só E muitos motoristas Apesar de ver o tanto de buraco Que tem na pista Ainda andam em alta velocidade Por dia Eu garanto a vocês Que são de 3 a 4 carros Com pneu rasgado Inclusive eu já vi um Que rasgou os dois pneus De uma vez Então nem o estepe vai se ver Tem que ficar esperando Se eu corro vir Pra trazer pneu e tal É todos os dias Meu povo O trecho entre A cidade de Rio Formoso E São José da Coroa Grande Principalmente entre Barreiros e São José da Coroa Grande Está horrível Então muito cuidado Muito cuidado mesmo Se você vai viajar à noite De Porto de Galinhas Pra Maragogi Recife Maragogi O Carneiro Maragogi Cuidado hein Se você puder trocar Pelo dia Melhor ainda Porque está muito perigoso Tem muito buraco Na PS60 E tendo de twist Vamos continuar aqui Pela orla Vocês vão vendo Esse trecho aqui Ele é menos movimentado Bem menos do que O começo lá Eu comecei já pela parte Mais badalada Aqui também tem Algumas estruturas Mas é bem mais tranquilo Música 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 Nós vamos fazer até A Praça dos Idosos Que já fica bem No sul da orla Da Praça dos Idosos Pra lá já não tem Muita coisa O sentido da via Vocês vão vendo Novamente Eu vou repetindo Que é do sul Para o norte Mas a rua de trás Se você não achar Estacionamento aqui Tem na rua de trás É seguro Deixar o carro E daí você aproveita Tudo isso Eu sei que Nem todo mundo Vai querer aproveitar a noite Muita gente quer descansar Aproveita o dia Os passeios e tal Aquela aventura E a noite quer descansar Mas muita gente Também procura vir Aqui Aproveitar a orla De Maragogi E é bacana Já ouvi algumas pessoas Dizer que Maragogi Não tem estrutura Que é só Porto de Galinhas Mas tem também Tem estrutura bacana Aí está um carrão Passando Como vocês vão vendo E a gente vai seguindo Mais um pouco Aqui para o sul Para encerrar o vídeo Já estamos no final do vídeo Mas alguns minutinhos Aí a gente termina Então pessoal Peço para vocês Ativarem o sininho Quando se inscreverem Porque vocês não Perdem o vídeo Quando não ativa o sininho O Youtube Não vai mandar Todas as recomendações De vídeo para vocês Então Acaba que você Perde muita dica Então você quer viajar Já conhecendo Muita coisa Aqui de Maragogi Então ativa o sininho E acompanha os nossos vídeos Sempre estamos passando Dicas aqui de Maragogi E região E outras praias também Pegando o litoral sul De Pernambuco Muitas dicas para vocês Daquilo que está No meu conhecimento É claro Sem firula Sem enrolação Aquilo que é a realidade Para o que vocês Tenham aí um conhecimento E quando vier Aproveitar ao máximo Aqui fica o russo Gastrobar Que é a estrutura Mais famosa aqui Da parte sul Da Orla de Maragogi Sempre tem Pessoas aqui Porque é muito bacana A comida é muito boa É um ambiente muito bonito Então é muito elogiado Quando é muito elogiado Você já sabe Que o negócio é bom Então aqui meu povo Quase no final da Orla Praça da Juventude Vou mostrar Somente até ali na frente E encerrar o vídeo Aqui fica Do lado direito O hotel Arias Belas Vou terminar o vídeo Bem ali Enfrentar o hotel Agradecer aí A presença de todos Que acompanharam o vídeo Até aqui Muito obrigado pelo carinho Pela presença de vocês E espero aí Que vocês gostem Se você vem em Maragogi E no final do ano Vai aproveitar o Natal Por aqui O Réveillon Tem muita queima de fogo E se Deus quiser Estaremos por aqui Pra filmar Muito obrigado Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Valeu meu povo Tchau 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 Tchau